E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Banishad então E pessoal, antes de continuar aí né, só quero dar um aviso aí pra vocês No último vídeo eu perguntei pra vocês se vocês preferiam que eu jogasse mesmo não estando gravando Ou se vocês queriam que eu jogasse só quando fosse gravar mesmo E vocês, a maioria escolheu pra mim jogar enquanto eu, até quando eu tiver sem gravar eu posso jogar Então eu já coloquei isso em prática Eu já joguei bastante, que já galera, fora dos vídeos já também Só que vocês podem ver que não tá indo muito bem assim e tal Só que não é muito problema assim de, sei lá, de eu fazer coisada O problema é que eu, se bem que pode ser também né, que eu fiz alguma coisa errada Mas eu não vou considerar que eu fiz coisa errada, porque eu acho que eu tô indo até que bem aqui O que acontece galera, o problema é que eu, a gente tá com falta de madeira E o que que acontece, é, a gente, teve uma hora que eu recuperei a quantidade de madeira e tal Tava indo até que bem Só que daí eu inventei de construir algumas coisas Eu construí bastante casa, construí mais um woodcuter, construí mais um barracão Construí mais um forester Então o que que aconteceu, é, gastou muita madeira pra fazer todas essas coisas Aí gastou as madeiras e tinha que ter madeira também pra fazer as, as lenha né Pra, é, quebrar ela pra fazer lenha E aí começou a faltar E foi faltando lenha, faltando lenha, faltando E agora, ó, olha o jeito que tá Mas, é, como vocês podem ver aqui, a gente tem 101 madeira no momento E tá recuperando, tá aumentando esse número Tipo assim, tava zerado, o tempo todo zerado Os dois aqui, tanto a madeira quanto a lenha Então, tipo assim, a hora que chegava uma, o povo já ia lá e buscava já Agora não, agora tá entrando mais ao normal Ó, tem 101 de madeira E lenha tem pouca Mas lenha vai ficar um tanto ainda faltando Porque, como vocês podem ver, todas essas bolinhas amarelas aqui, ó Com esse sinal de, de asterisco no meio Todas essas bolinhas são casas que tão faltando lenha Então, como vocês podem ver, tá faltando muita lenha Mas vamos, vamos jogando aí que a gente vai A gente vai, vai melhorar, né É, é normal às vezes acontecer essas coisas assim, galera Quem criar uma carreira aqui nesse jogo Falar que nunca passou por uma Uma É, como que eu posso dizer Não é greve Eu ia falar greve de fome, mas não é greve de fome É uma Ah, vamos, digamos assim, falta de comida Quem nunca passou por uma falta de comida aqui nesse jogo Quem nunca passou por falta de De lenha, igual eu tô passando aqui Ou quem nunca passou por falta de ferramenta Tá mentindo Porque alguma dessas coisas pode ser que falte No meu caso ainda faltou a lenha aqui A lenha ainda é, acho que é um dos que tem menos problema de faltar Assim, é o que dá pra recuperar, acho que melhor até Mas assim, se faltar comida É muito complicado Se faltar ferramenta também Começa a complicar bastante, galera Agora a lenha ainda dá pra Dá pra dar um jeito Mas tomara que a gente consiga sair dessa aqui Sem nenhum Sem nenhuma morte, né Por conta do frio Mas então, pessoal Seguinte Como vocês podem ver aqui As vaquinhas, elas já estão criando Eu tinha comprado só duas E já tem duas Quatro Cinco Tem um bezerrinho aqui pequeno Então já Já foi pra seis praticamente Seis vacas Então tá aumentando bastante Só que ainda não começou a produzir Por quê? Porque pra ter a carne da vaca Tem que matar a vaca Então como a gente ainda tem pouca quantidade Eles não estão matando vacas ainda, né Porque não pode Mas assim O limite desse pasto É Vinte vacas A hora que chegar em vinte Aí tipo Não tem espaço pra colocar mais Aí o que ele faz? Ele mata algumas Aí quando ele mata essas vacas aí Que vai produzir couro E vai produzir alimento Que é a carne, né Se bem que carne aqui Eu acho que... Ah não, produzo sim É o bife Então só quando matar as vacas Vai produzir Mas A gente não tá com pressa Por que que a gente não tá com pressa? Olha a quantidade de comida Que eu tenho no estoque Dezenove mil Duzentos e noventa e oito Galera Eu tinha colocado o limite em vinte mil Até um tempo atrás Aí eu vi que o pessoal começou a colher Só que não tinha... Ele estava deixando a produção Aqui no campo mesmo Falei Uai, o que que tá acontecendo? Aí eu fui ver lá Tinha dado o limite já Pra vocês terem uma noção De como A gente tem Produziu bastante Nesse meio tempo aí Que eu não gravei Ó, esse barracão aqui Ele tinha dado cem por cento Agora tá em noventa Mas tinha dado cem por cento Aí tinha esse outro barracão Tinha dado cem por cento também No caso aqui ele tá em noventa também Mas tinha dado cem por cento Ou seja, encheu os dois barracão O que que eu fiz? Criei mais um Olha esse daqui com o que tá Noventa e sete por cento Mas agora na última safra que teve Encheu os três barracão, galera E eu tô precisando construir mais um barracão Só que por que que eu não construí ainda? Porque a gente tá com essa falta de madeira E se eu pegar madeira ali pra construir alguma coisa Eu acho que vai faltar um tanto ainda Então eu vou tentar dar uma segurada aqui nas construções Tentar deixar a madeira entrar em ordem lá Não ficar nos níveis normais Aí eu vou construir Eu tenho que construir um barracão E também tenho que construir uma escola Porque a escola também tinha chego no limite O limite da escola é vinte alunos Só que agora tá com dezenove Mas assim, mais um já enche Aí o que que acontece? Aí as pessoas que iam ter que estudar Não vão estudar, vão ficar de fora Então por isso que é bom ter uma escola reserva Mas então, igual eu falei pra vocês Eu só tô esperando ter madeira pra gente poder construir Deixa eu mostrar aqui pra vocês a produção A gente já tá no ano vinte e dois Deixa eu mostrar aqui Então a gente produziu trezentos e vinte de madeira E consumiu duzentos e trinta Só que mesmo assim a gente tem que aumentar a produção de madeira O que mais que é importante? É, a lenha a gente produziu seiscentos e trinta e três Só que precisava de setecentos e trinta e oito Então tá faltando lenha A gente tem que aumentar aí E comida Comida a gente produziu onze mil novecentos e noventa e sete E consumiu onze mil setecentos e setenta e dois A comida a gente tá com uma margem bem pequena aí de sobra Por quê? É que nesse meio tempo também que eu não gravei Chegou alguns nômades Chegou nove pessoas novas na cidade Essas novas pessoas chegam do nada E aí tem que ter comida Tem que ter casa e tal E ainda bem que deu tudo certo Tinha casa sobrando Tinha acho que umas três casas sobrando Aí já deu certinho E comida também não faltou Tá até sobrando ainda Mas mesmo assim eu não vou construir mais casas não Porque tá nascendo muita criança galera Deixa eu mostrar aqui ó A gente tá com no total Cento e dezoito pessoas Tem setenta e seis adultos Dezenove pessoas estudando E tem vinte e três crianças Tem muita gente E vai nascer mais criança ainda Então por isso que eu não posso criar mais casas Porque senão vai ter muita mais gente E aí vai faltar comida Mas eu vou tentar tipo assim Agora o que eu vou fazer Eu vou tentar criar o barracão né Pra poder armazenar as coisas E vou tentar criar a escola Aí depois disso eu vou ver se eu coloco mais pessoas Pra trabalhar nesse campo aqui ó Esse campo aqui ele tá desativado Mas eu vou ver se eu coloco algumas pessoas Pra trabalhar aqui Porque daí vai aumentar mais ainda A produção de comida né E outra coisa também que eu fiz Durante esse tempo Vocês podem ver aqui Tá tudo completo aqui A quantidade de pessoas praticamente ó Fazendeiro pede quinze Tem quinze O cara que cuida das vacas lá Pede dois Tem dois Os gators Pede oito Tem oito Pescador Pede oito Tem oito Caçador pede seis Tem seis O woodcuter pede três Tem três O forester pede dezesseis Tem dezesseis O herbalist pede dois E tem um Só que por quê? Eu coloquei um só Porque o herbalist Ele sempre fica com a produção no limite Então as ervas A gente consome muito pouco Muito pouco mesmo galera Então se uma pessoa aqui no herbalist Já tá dando conta Eu não vou colocar mais um Pra ficar sobrando ali né Porque isso aqui ó Esse sinalzinho aqui Nem sai daqui ó Esse sinalzinho de De limite né Limite de produção Nem sai dali De tanto que ele produz Então eu vou deixar Deixar só um Só pra trabalhar ali Como herbalist Que tá tranquilo Aí eu tô aumentando agora Na parte dos mineradores E dos Cara que trabalha lá Na mina de pedra também Agora eu vou começar a aumentar ali Mas é isso aí Como vocês podem ver As casas que tão passando frio Tá diminuindo ó Cada vez diminuindo mais Ainda bem Que agora ó Tem cento e vinte e quatro De madeira e trinta e dois De lenha Então agora tá Tá ficando mais normal né Ainda bem Então eu vou Ah tá Deixa eu mostrar também Eu criei um Forester aqui ó galera Esse Forester aqui ó Então nessa área Eu não vou mexer Vou deixar só o Forester mesmo Porque daí aqui ele vai Aqui eu quero ser Quero que seja o lugar Que vai mais produzir Aqui espero que Que produza bem E aí vai Ficar tranquilo A nossa produção de lenha É Deixa eu ver o que eu faço Eu vou adiantar o tempo aí Pra Pra correr as coisas aí Ó a escola chegou no limite ó Deixa eu mostrar aqui Ó a escola tá no limite Vinte pessoas Então por isso que eu teria Que ter mais uma escola Mas Vamos 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 devagar Deixa eu aumentar o tempo Então É até bonito ver as pessoas Trabalhando assim de cima ó Parece um monte de formiguinha Trabalhando Ó tem uma pessoa disponível Pra trabalhar Eu vou colocar ela como Stonecutter Que vai trabalhar na mina de pedra Ó as casas que estão com frio Tá diminuindo Ó morreu uma pessoa Vixe morreu o padre Padre é complicado quando morre Porque só tem um Igual professor Professor quando morre dá trabalho Porque só tem um Então se morrer daí Todos os alunos param de estudar Aí o problema é que eles ficam Sem É constando lá Que eles não são educados Aí dá problema Mas Acontece Então a próxima pessoa Que ficar pronta Disponível pra trabalhar Eu vou colocar como padre Ó morreu agora um forester Eu passei também aqui galera Nesse meio tempo Por uma onda de mortes Na cidade Morreu muita gente Muita 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 Gente mesmo Vocês não tem noção galera Era um atrás do outro Morrendo aqui assim ó E eu comecei a ficar com medo Falei nossa Quer ver que vai acabar com a população Porque ainda bem que passou As pessoas que morreram E depois ficou tranquilo Ó então tem uma pessoa Pronta pra trabalhar Vou colocar ela como padre Começaram a colher aqui O feijão Logo vão começar O trigo e a maçã também Então vamos adiantar o tempo Ó morreu mais um Morreu um caçador Agora só tem duas casas Só com frio Eu vou esperar o nível de madeira Chegar em 150 Aí quando chegar em 150 Daí eu vou construir o barracão Pra armazenar Pra armazenar as coisas Ó chegou um cara ali no porto Aqui ó Deixa eu ver o que ele tem Ah só tem comida Comida eu não quero não Deixa eu demitir ele E tem uma pessoa pronta pra trabalhar Vou colocar ela como forester Ó tem duas pessoas prontas pra trabalhar Vou colocar como forester E a outra eu vou colocar como miner Que vai trabalhar na mina de pedra De trabalhar na mina de ferro Ó esse barracão aqui tá com 90% Esse outro tá com 84% Esse outro tá com 82% Então os dois Os três tá praticamente cheio Tem muito É só começar a colher aqui as coisas Que daí eles vão lotar Aí eu tô pensando em já construir Outro barracão já Mesmo se não usar muito Assim pelo menos pra ter de reserva né Uma hora que precisar Igual aconteceu ali É pelo menos tem onde guardar as coisas Isso aí Ó agora não tem nenhuma casa Nenhuma casa com frio Ixi morreu mais um forester O nível de madeira tá em 131 Vou esperar chegar em 150 Ó mais duas pessoas prontas pra trabalhar Beleza Vou colocar uma como forester Que um morreu E a outra eu vou colocar como minerador de pedra Beleza Beleza, beleza, beleza Hoje a gente tá mais assistindo o jogo só né A gente nem tá No caso vocês sempre só assistem né Mas eu Eu tenho que jogar Mas eu tô praticamente assistindo o jogo também Porque Não tem muita coisa pra fazer Agora é só esperar mesmo Ó o feijão já acabaram de colher E agora tão colhendo o trigo E a maçã também já vão começar a colher Ó tem uma pessoa pronta pra trabalhar Vou colocar ela como mineradora de ferro Beleza Olha só galera Olha quanta gente que tá nascendo Aqui nesse cantinho ó Olha lá Olha o tanto de gente que tá nascendo Nasceu muita Tá nascendo muita gente Então por isso que a gente não pode Criar mais casas Porque senão vai criar mais famílias E aí vai nascer mais crianças E aí vai ter que ter mais comida Mais lenha Então aí vai complicar pra nós Então por isso que tem hora que tem que ter calma Porque senão a gente faz burrada aqui Daí é duro De consertar Demora pra consertar e dar trabalho Dependendo da cagada que você fizer aqui Você perde muita gente Perde muitas pessoas da população Ó mais uma pessoa pronta pra trabalhar Vou colocar ela como mineradora de pedra E só que nasce Aqui ó Algum dos barracão encheu Ó esse aqui tá em 99% Esse tá em 99% E esse tá em 93% Será que tá cheio ou não? Eu falei pra vocês que é só começar a colher aqui Que daí enche Porque daí as produções de tudo isso aqui Eles tem que armazenar E olha que também tem o mercado hein galera Que o mercado serve como depósito também praticamente O mercado tem muita coisa ali É... Só falta colher a maçã só agora O resto já colheram tudo Espera aí escolher a maçã aqui ó Opa mais uma pessoa pronta pra trabalhar Duas pessoas prontas pra trabalhar Beleza Gente Isso aqui agora eu vou fazer diferente Eu vou colocar uma como... Uma como trader Que vai trabalhar lá no porto E a outra eu vou colocar como vendedor Que vai trabalhar ali no mercado Ó morreu... Morreu um minerador de pedra Caiu uma pedra em cima dele Aí ele morreu Morreu esmagado Agora morreu um gator Ó só... Só tá falando aqui só que os nossos estoques tão cheio Aqui ó... Aqui ó... Aqui tá 99, 95 e 89 Tá bem cheio Ó então o nosso nível de madeira chegou em 172 O que que eu vou fazer? Agora eu vou construir a nossa... Mais um barracão Vou construir mais um barracão aqui que tá precisando Construir ele aqui ó Beleza Vai ser construído aqui então Aí depois que construir ele Que... Que tiver tudo certinho ainda Eu vou construir a escola Vou construir mais uma Que já tá precisando também Ó mais uma pessoa pronta pra trabalhar Vou colocar ela como... Trader também Morreu mais um gator Ó o barracão Já trouxeram tudo Só falta construir agora O pessoal tá rápido Ó mais uma pessoa pronta pra trabalhar Essa pessoa eu vou colocar ela como gator Porque morreu dois Aí vai ficar faltando mais um ainda Ó mais uma pessoa pronta pra trabalhar 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 E aí, ó, então o barracão ficou pronto, ó, mais um barracão pronto, e aqui vão começar a armazenar, espero que ele encha também, barracão cheio é sinal de fartura, né, sinal de produtividade. Então beleza, então o barracão tá pronto, e agora o próximo que a gente vai construir vai ser a escola, então acho que eu já vou até colocar pra construir a escola, porque a gente tem 164 de madeira, tem bastante ainda, então eu vou construir a escola, aproveitar agora, né, a escola fica aqui, deixa eu ver se dá pra construir ela aqui, se der é beleza. Aí, ó, vou construir ela aqui então, ó, beleza, deixa eu adiantar o tempo também, né. É, pessoal, então antes de construir a escola, vou até encerrar esse vídeo aqui, né, que já deu um tempo bom, mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, espero que vocês tenham gostado aí das novidades, da evolução, né, da nossa cidade. Pra quem gostou aí, dê o joinha pra me ajudar, adicione o vídeo aos favoritos, se inscreva no canal pra quem ainda não se inscreveu, beleza? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, falou, fui, tudo de bom!